Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem, Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte deste programa e contra as emissoras de rádio que veiculam os nossos programas. Bom dia, dileto ouvinte. Aqui é Dom Andair Bispo de Formosa, orando com você nesta manhã de sábado, consagrando nosso final de semana à Virgem Maria, suplicando a intercessão dela pela nossa salvação, pela nossa santificação, pelo nosso final de semana, pelas nossas famílias, pela nossa paróquia, pela comunidade onde você participa. Que alegria poder viver a graça de Deus em nossos corações, viver o amor de Deus em nossas almas, em nossas vidas, cultivando cada vez mais o sentido da nossa fé. Que o seu sábado seja na luz e este final de semana possa trazer grandes benefícios espirituais para a sua família, para a sua casa, para o seu crescimento espiritual como católico. Não podemos esquecer desses nossos grandes deveres, os deveres da oração, os deveres da Santa Missa Dominical, da escuta da palavra, do amor ao próximo, da nossa caridade para com aqueles que são tão esquecidos, empobrecidos, carentes e aleijados de todas as realidades de bênçãos, de prosperidade. Cuidemos uns dos outros. Os tempos são difíceis, os tempos são exigentes e nós não podemos fixar nossos olhos, nossas vidas, naquilo que é transitório, que é passageiro. Hoje nós temos os desafios próprios desse dia, desta semana, mas logo tudo isso passa. Todas as dores e sofrimentos da vida são consequência do pecado da humanidade. Deus não instituiu para nós o sofrimento, as provações e as dores. Ele permite essas provações, permite as dores, em razão da nossa pobre fraqueza humana. Mas nós, longe de sermos alienados, como critica Karl Marx, Durkheim, Max Weber, Spinoza, Feuerbach, Sartre, Friedrich Nietzsche e tantos outros filósofos ateus que criticam a fé dizendo que os cristãos, os crentes projetam um futuro que não existe para poder se acomodar dentro dos desafios que a história, que a vida nos oferece. Isso é uma conversa para boi dormir. Isso é uma histeria filosófica que não tem nada a ver com a realidade. Nós sabemos que há um mundo espiritual e um mundo material. Nós sabemos pela nossa fé, pela revelação divina e pelas moções do Espírito Santo no nosso coração que existe a vida eterna, que existe a vida depois da morte. Embora até mesmo os cristãos têm sido contaminados por essa espiral do silêncio para não falarmos mais do céu, da salvação eterna, como se isso fosse um discurso medievalesco, sem sentido, a gente precisa reagir. Nós precisamos retomar uma caminhada de fé profunda, como a igreja nos ensina no catecismo sobre os novíssimos dos homens, ou seja, a morte, o juízo, o inferno e o céu, o paraíso. Não podemos fugir dessas realidades espirituais que existem para a pessoa humana. Nós somos criaturas de Deus. Nós viemos de Deus. A nossa alma não foi dada pelos nossos pais, mas pelo próprio Deus que nos criou no seu amor eterno. Longe de entrarmos neste oceano, nessa enseada ateia que está aí, que está velejando contra nós. Nós vivemos o tempo da autonomia humana em relação a Deus. A humanidade com a sua ciência, com seus conhecimentos, se acha bastante autônoma em relação a Deus, desprezando Deus. Isso é o secularismo, é o relativismo. Nós não precisamos de Deus. Se Ele existe, Ele fica lá onde Ele está. E aqui na Terra, nós vamos tomando conta de tudo, fazendo aquilo que nos agrada, aquilo que nos enche de prazer, aquilo que dá sentido aparente à nossa vida. Essa é a mentalidade pagã que vai reinando no coração das pessoas, no coração das famílias. Nós, como cristãos, não podemos esquecer que há uma luz eterna que nos espera, que há uma vida após esta vida, a vida eterna, que esta vida passageira na qual nós estamos, ela não deve ser determinante para nossas almas. Nunca. Nós queremos viver nessa graça, nessa caminhada para o céu. E você pode observar que são poucas as pregações que abordam essa temática, porque o secularismo, ele entra também na vida dos cristãos. ele entra na igreja, nas pastorais, na formação, e a gente começa a preocupar somente com as coisas passageiras, com as coisas terrenas, e vamos nos distanciando desta consciência viva que deve reinar em nós, que é a consciência do céu. Que Deus nos ajude nesse final de semana a viver bem na nossa paróquia, na nossa comunidade, o mistério da Santa Missa, e abrir os nossos corações cada vez mais para a eternidade com Deus. Compartilhe com você o versículo 14 do capítulo 2 da 2ª Tessalonicenses. É uma palavra de São Paulo, um versículo muito importante para dar vazão à nossa consciência de eternidade. diz o apóstolo Paulo, pelo Evangelho o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a boa nova? É o Evangelho da nossa salvação, da nossa esperança? Neste Evangelho nós confiamos porque nele está a vitória que todos nós devemos obter de Deus. A vitória em Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Esta glória em Cristo que o católico busca. Nós não temos morada aqui permanente, nós não temos aqui cidade permanente, tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai, flui com muita avidez. Mas a eternidade é a eternidade com Deus. No amor puro, distanciado de todas as fraquezas e limitações que este mundo em razão do pecado impôs como lei a todos nós. No meio dos tormentos, das dificuldades, dos sofrimentos, dos desafios, nós cristãos olhamos para o alto. sabemos que tudo passa e que o mérito da nossa vida, daquilo que nós vivemos como virtude e santidade neste mundo, será a recompensa na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos preceitua o apóstolo Paulo neste versículo da sua carta aos Tessalonicenses. Meu dileto ouvinte, a quanto andas a sua meditação sobre o sentido da vida. Você tem parado para meditar sobre isso, sobre o seu futuro, sobre a sua salvação, porque às vezes a gente perturba muito a nossa mente e gasta tudo da nossa vida pensando nos nossos negócios, na administração dos bens, tudo isso é importante. No custeio da nossa saúde, a gente perde muito tempo com essas coisas, com essas preocupações e nem sempre nós incluímos nesse pacote de preocupação sobre a nossa vida, como eu estou a viver, como estou a preparar a minha vida para a eternidade, como estou sendo testemunhas de Cristo dentro da minha família e por aí vai. mas é preciso ater-nos a necessidade de cultivar dentro de nós essa grande esperança, essa consciência de imortalidade, essa miséria que entrou no mundo que nós chamamos de secularização ou relativismo, ela não pode encontrar álibi no nosso coração, ou seja, dar-nos uma visão pagã de que a nossa vida é independente de Deus, que aqui nesse mundo eu faço o que eu quero, se Deus existe ele fica lá no lugar dele, mas aqui na terra a gente cuida, quem entra nesse viés pagão passa a cuidar só de si, a buscar somente as suas satisfações, a agradar os seus sentidos, sem esta preocupação com o mistério de Deus na nossa vida, aí realmente despenca todo o sentido da vida num despinhadeiro de falta de fé, de desespero, de falta de consciência e de esperança, que Deus nos ajude a olhar a nossa vida para além desta vida, que tudo que nós fizermos e realizarmos neste mundo seja para a maior glória e honra do nome de Deus, amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, que cuida de nós, que manda seus anjos para nos custodiar, que nos deu a graça da intercessão dos santos e das santas e da santíssima Virgem Maria. Olhai, Senhor compassivo, para os doentes, sofredores e aflitos que rezam conosco nesta manhã. Tem, Senhor, compaixão de nós, abençoa-nos, renova-nos com a sua força e com o seu poder, extraindo de nós a tristeza, a solidão e a dor e dando-nos a garantia da esperança, do amor, da justiça, do bem e desta certeza que a morte não mata mais, que o Senhor tem preparado para nós um galardão de honra junto de Ti no Teu trono eterno. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde neste sábado e sempre em sua família e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica sob o olhar de Cristo e a intercessão de Maria e até amanhã, domingo, com mais um programa Oração da Manhã.